Música Estamos de volta com o nosso programa, hoje gravando aqui no Parque da Cidade em Brasília com o jovem cantor Tiago Henrique. Henrique, aí no caso, como é que foi o ano 2021 para você e a sua expectativa para 2022 que já estão aí na janeiro? É isso aí. Bom, a priori agradecer o seu convite, o seu programa, mais uma vez aqui, agora para os telespectadores. E aí, cara, o começo de 2021 para mim foi muito difícil porque ainda estava naquela questão da pandemia, aquele abre e fecha comércio, né, aquela situação toda. Muitos amigos tiveram que fechar o comércio deles, os bares, onde a gente se apresenta, né, varia das vezes. E aí, cara, a música parou de um tanto, assim, agora, vamos dizer assim, de setembro para cá, que a coisa vem esquentando, né. E, cara, 2022 eu estou super feliz com ele já, já tenho bastante agenda fechada já para 2022, graças a Deus. As coisas estão voltando ao normal e é isso, né, vida que segue, vamos trabalhar. E a gente começa esse segundo bloco ouvindo o quê? Vamos ouvir o modão? Vamos lá, então. Vamos embora. Vamos lá, então. Bacana, o modão faz parte do show, com certeza. Ah, tem que ter, não tem jeito. A gente manda mais aos universitários, mas tem que ter aquele bloco de modão, que é para o pessoal desenterrar aquela pinga escondida lá de Barapia, que é o que alimenta, né, a alma é o modão no sertanejo. Você chegou a fazer a abertura de algum show, assim, grande, de cantor nacional? Sim, não no sertanejo, né, como eu mencionei no início do programa, minha mãe era cantora de samba e antes eu era só músico acompanhante, né. Então eu já acompanhei Jorge Aragão, já com ela cantando samba aqui, o Luiz Carlos da Vila também, que era um grande compositor do Rio, né, e acompanhei bastante. Minha mãe também é uma cantora muito famosa aqui em Brasília, Ana Cristina é o nome dela. E você aprendeu a tocar, foi no Clube do Choro, na escola Rafael Rabelo? Isso, na escola Rafael Rabelo, na verdade eu aprendi cavaquinho lá. E aí o violão eu aprendi na escola PAC, na própria escola normal, pública aqui em Brasília, e estudando pela internet, né, aprendendo com os amigos, e aí a gente foi evoluindo no instrumento. Rapaz, se for a cantora que eu tô pensando, Ana Cristina, ela foi minha amiga, somos amigos, há muito tempo que eu não encontro com ela, na década de 990, um pouco da década de 2000, entendeu, a gente fazia muito show, inclusive lá no bar, de um cara muito famoso em Brasília, que imitava o Roberto Carlos, o Alain. Sim, Alain Barreto. Então você é o filho da... Sou filho da Ana Cristina. Rapaz, minha amiga Ana Cristina, um grande abraço pra você, há muito tempo que eu não te vejo, grande cantora de samba, a gente fez muito show junto aí, quer dizer, acompanhando você, o Alain, aquela turma toda, muito bacana, saudade de vocês, viu? Manda um beijo aí pro meu amigo Alain, um beijão pra você, um abraço pra toda aquela turma daquela época, show de bola, que coincidência da vida, hoje, gravando aqui com o seu filho, que maravilha, rapaz. Sou amigo da sua mãe há muitos anos. Bom, em homenagem a eles, vamos ouvir agora o Comodão. Vou fazer um aqui do Jadson, que é o mais recente aí, vamos lá. Com esquecer o beijo que você me deu, não sei se era pra esquecer ou lembrar, que ficou um pedaço de você em mim, e hoje eu quero te ver, pra me entregar. Como eu quero, de novo um beijo é muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero, de novo um beijo é muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, o cheiro de amor que vem chegando, trazendo o seu corpo só pra mim. Como eu quero, de novo um beijo é muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso, do jeito que você faz é carinhoso, do jeito que você faz é carinhoso. Como eu quero, de novo um beijo é muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, de novo um beijo é muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso, do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, de novo um beijo é muito gostoso, do jeito que você faz é carinhoso, do jeito que você faz é carinhoso, do jeito que você faz é carinhoso. Bacana, um abraço a sua mãe mais uma vez e muito obrigado por ter vindo ao Conexão Rural. Eu vou me despedir e você vai fazer a saideira aí, viu? Mais um modão aí, muito obrigado por ter vindo, sucesso pra você e felicidade. Obrigado, fiquem com Deus, um grande 2022 pra todo mundo que tá assistindo aqui o programa, pra todos os meus amigos, pra vocês aqui da produção também. É isso aí, vamos de moda, né? Vou me despedir e você termina, tá? Obrigado por ter vindo, muito obrigado a vocês pelo carinho e pela audiência. Mais uma vez, um feliz 2022 pra todo mundo com muita saúde e paz. E a gente gravando aqui hoje no Parque da Cidade de Brasília, inclusive a garotada se divertindo ali no parque, a gente aí no programa com mais música de Tiago Henrique. Valeu gente, um abraço e até o nosso próximo encontro. Se for pra ir embora, já passou da hora de você sair, afinal você nunca fez tanta questão de ficar aqui, aqui. Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais, se a gente se encontrar na rua, finge nem te ver, cê vai saber de mim pela boca do povo, e do jeito que é curioso um dia vai morrer. E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão, imagem da outra boca beijando o corpo meu, Eu não vou sentir um pingo de dó do seu coração, lembro o que fez comigo, ou já se esqueceu. E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão, imagem da outra boca beijando o corpo meu, Eu não vou sentir um pingo de dó do seu coração, lembro o que fez comigo, ou já se esqueceu. Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais, se a gente se encontrar na rua, Beijo nem te ver, cê vai saber de mim pela boca do povo, e do jeito que é curioso um dia vai morrer. E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão, imagem da outra boca beijando o corpo meu, Eu não vou sentir um pingo de dó do seu coração, lembro o que fez comigo, ou já se esqueceu. E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão, beijando o corpo meu, Eu não vou sentir um pingo de dó do seu coração, lembro o que fez comigo, ou já se esqueceu. Eu não vou sentir um pingo de dó do seu coração, lembro o que fez comigo, ou já se esqueceu. Show! Parabéns! Conexão Rural. Oferecimento. Prefeitura Municipal de Parauapebas. RR Agropecuária Grupo Zucateli em Marabá. Pará e Imperatriz Maranhão. Frigorífico Vilmaria. Unidade Canaã dos Carajás. Confiança e qualidade. Campo. Companhia de promoção agrícola. Tecnologia e sustentabilidade. Desbrava Getrolé em Parauapebas e Marabá. Sua referência em concessionária. Iperceno. Compromisso com o menor preço. Farmácia e Zero Hora. Saúde para você em Parauapebas. Renata Country Imports. Na Avenida Castelo Branco, 1873. Cidade Nova, em Marabá, Pará. Vedamã. Vedações e mangueiras hidráulicas. No Beira Rio, em Parauapebas. Atacadão Macri. O inteligente é comprar barato. E caribe presentes na Rua do Comércio, Rio Verde, em Parauapebas.